2021 ainda foi um ano muito problemático para o cinema, mas eu diria que foi um ótimo ano, e como prometido eu não poderia deixar de fazer um vídeo falando sobre os melhores filmes que assisti de 2021. Antes de começar, gostaria de avisar que não coloquei nesta lista comédias stand-up, peças teatrais, shows e outras raridades. E antes do décimo lugar, gostaria de citar 5 longas que quase entraram na lista. Luca, uma excelente animação da Pixar, uma aventura divertidíssima, que aborda de uma forma bem legal a amizade. A família Mitchell e a Revolta das Máquinas, mais uma animação incrível com personagens cativantes e desenvolvida nos detalhes. Petit Mamã, com uma excelente direção que retrata muito bem o olhar de uma criança sobre a relação mãe e filha, uma história emocionante. The Card Counter, uma tensa história que vai muito além de jogar cartas, fala sobre as escolhas que tomamos nas nossas vidas e como nos influenciam. A filha perdida, com uma excelente montagem e atuações fantásticas, essa obra aborda a maternidade de uma forma extraordinária e ousada. Mas em décimo lugar, eu coloco um drama faroeste original Netflix, baseado no livro de Thomas Savage, o décimo melhor filme que assisti de 2021, dois irmãos fazendeiros são colocados um contra o outro quando um deles se casa, então antigos segredos voltam a aparecer. Acredito que um dos detalhes que mais chama a atenção é a qualidade da atuação de um dos protagonistas, interpretado pelo Benedict Cumberbatch. A fotografia é excelente, consegue retratar muito bem a solidão dos personagens. Também consegue tratar com sutileza alguns assuntos muito mal explorados em filmes de faroeste, que geralmente retratam a figura masculina como máscula, sexual, forte, mas o longa aborda masculinidade tóxica, homofobia, insegurança. Ataque dos cães é sensível, sutil e um excelente filme de 2021. Em nono lugar, coloco um drama histórico e um grande acerto de um dos maiores diretores da história de Hollywood. Baseado em uma história real, o nono melhor filme que assisti de 2021 foi O Último Duelo. O escudeiro Le Gris ataca a esposa do cavaleiro Jean de Carrouges. Ocorre um julgamento e os dois decidirão seus destinos através de um duelo até a morte. Uma ótima direção do Ridley Scott, que não estava acertando tanto em seus últimos trabalhos. Mas aqui ele acerta em cheio. O roteiro é separado por capítulos, assistimos à história da perspectiva de cada um dos personagens e gradualmente nos é revelado fragmentos da verdade. A direção de Arch é outro grande acerto do filme. Consegue recriar os cenários e os figurinos da época com perfeição. O último duelo é intenso e brilhante, uma ótima pedida para quem gosta de reviravoltas. Em oitavo lugar, coloco possivelmente a maior surpresa do ano para mim, porque particularmente eu não esperava quase nada desse filme e me surpreendi muito. O oitavo melhor filme que assisti de 2021 é Stillwater, Em Busca da Verdade. Bill viaja até Marcellia para visitar sua filha, Alison, que está presa por assassinato. Então, o pai decide se mudar para a cidade e tentar descobrir a verdade sobre esse caso. A atuação do protagonista, interpretado pelo Matt Damon, é ótima. Consegue demonstrar ser uma pessoa forte, mas com muitos arrependimentos, e isso sem usar uma palavra sequer. Com uma fotografia que varia muito bem entre a melancolia da situação com a felicidade de Bill, quando começa a se reencontrar. O roteiro também é bem interessante, com alguns diálogos no mínimo marcantes. Stillwater não é ousado, mas tudo que o filme propõe acaba funcionando muito bem, e isso basta. Em sétimo lugar, coloco um drama que estreou no comecinho do ano, e acredito que tenha sido injustiçado por ser um filme tão bom e tão pouco comentado. O sétimo melhor filme, que assisti de 2021, é Judas e o Messias Negro. Acompanhamos a história de Fred Hampton, o presidente do Partido dos Panteras Negras de Illinois, e a traição de William O'Neill. O destaque do filme, sem dúvida, são as atuações do Daniel Kaluuya, e do Lucky Stanfield. Dois gigantes no papel que roubam toda a cena quando aparecem. A montagem também é fenomenal, sabe o momento de ser ágil e cumprimentar no ritmo do longa, e sabe o momento de ser mais lenta para criar alguma tensão, por exemplo. A fotografia, além de linda, ajuda muito narrativamente, com alguns planos desfocados, algumas cenas que propositalmente não vemos tudo, é sensacional. Judas e o Messias Negro é um filme importantíssimo sobre esse resgate histórico da luta racial. É denso, triste, mas é necessário. Em sexto lugar, coloca um documentário sobre um acontecimento mundial que possivelmente você ouviu falar. O sexto melhor filme que assisti de 2021 foi The Rescue. Doze jovens jogadores de futebol e seu treinador ficam presos dentro de uma caverna na Tailândia por 16 dias. O filme escolhe uma abordagem muito ousada que acaba funcionando muito bem, focando nos mergulhadores que realizaram a operação, então traz um novo olhar sobre o ocorrido que não foi tão explorado antes. A narrativa do documentário varia entre encenações e cenas reais do acontecimento, e também acaba funcionando muito bem, conseguindo demonstrar toda a agonia e desespero da situação. A montagem e a fotografia conseguem complementar muito bem esses sentimentos. The Rescue é incrível, desesperador e sem dúvidas emocionante. Em quinto lugar, coloco mais um drama de época. Baseado em uma obra do William Shakespeare, o quinto melhor filme que assisti de 2021 foi A Tragédia de Macbeth. Macbeth é convencido por três bruxas que ele se tornará o próximo rei da Escócia, e então com a sua esposa decide bolar um plano para tomar o poder. Sem dúvidas, o melhor aspecto do filme é a fotografia, criando um visual fantástico e deslumbrante. Cada plano parece um quadro para emoldurar, além de conseguir passar uma sensação claustrofóbica e, em certos momentos, assustadora, muito por conta das técnicas também utilizadas no expressionismo alemão. As atuações também são dignas de Oscar, Denzel Washington e Francis McDormand estão excepcionais no papel. A Tragédia de Macbeth tem um texto um pouco difícil, mas que se transforma em uma baita história interessante e viciante, um filmaço. Em quarto lugar, coloco o melhor documentário do ano para mim. O quarto melhor filme que assisti de 2021 foi Flea. Acompanhamos a incrível história de Amin, que revela seu passado oculto pela primeira vez. Acredito que o primeiro detalhe que rouba a atenção é a questão de ser um documentário animado, uma escolha narrativa ousada, mas que acaba funcionando super bem. Graças à animação, conseguimos entender perfeitamente os acontecimentos da história. Apenas engrandece o filme. Também o longa não é puramente animado, transita com algumas imagens reais dos acontecimentos, que ajudam o espectador a emergir nessa incrível história. A obra discute vários assuntos, como as consequências de uma guerra civil, preconceito, mas acredito que o principal é a busca pela verdadeira ideia de casa. Flea é espetacular. Finalmente o top 3, e na terceira posição, coloca um drama misturado com terror em um dos grandes ganhadores de Kanye. O terceiro melhor filme que assisti de 2021 foi Titã. Após uma série de assassinatos, um pai se reúne com seu filho que está desaparecido há 10 anos. Admito que não é um filme para todos, por ser um horror muito visual, mas acredite, vale muito a pena ver. Principalmente por conta da incrível direção da Julia do Kernal, que consegue orquestrar tudo muito bem, e até colocar muita sensibilidade no terror. É um longa sobre desenvolvimento de personagem, e assim como essas pessoas evoluem, há obra também, que muda drasticamente em certo ponto de uma forma brilhante. O filme trata assuntos com uma profundidade muito interessante, como masculinidade, presença paterna, e claro, o significado do amor. Titã é um filmão, é chocante, é memorável, é sensacional. O segundo lugar é uma aventura com fantasia, que estreou recentemente na Amazon Prime Video. O segundo melhor filme que assisti de 2021 foi O Cavaleiro Verde. Gwen embarca em uma aventura épica para enfrentar um imponente Cavaleiro Verde, um ser misterioso e enigmático. O detalhe que mais chama a atenção é a incrível fotografia, assim como a direção de arte que nos coloca dentro daquele universo, ajudando na criação da atmosfera épica. Grandes atuações, principalmente do protagonista, interpretado pelo Dev Patel. Muitas cenas e sequências memoráveis, criadas graças ao roteiro sensacional e a direção fenomenal. Uma aventura cativante sobre desenvolvimento de personagem, com momentos de ação e tensão extraordinários, refletindo sobre crueldade, consequências, covardia e, principalmente, debatendo sobre o que é ser um cavaleiro. O Cavaleiro Verde é impressionante e, para mim, já se tornou um clássico. Finalmente, o primeiro lugar. Mas antes, preciso avisar que essa lista continuará sendo atualizada no meu Leather Box, e o link está na descrição. E na primeira posição, coloca uma animação e a finalização de uma franquia de muitos anos. O melhor filme que assisti de 2021 foi Evangelion 3.0 mais 1.01 A Esperança. Após perder a vontade de viver, Shinji Kari tenta superar suas dificuldades para evitar o impacto final. Uma finalização esplêndida de uma franquia sensacional. Uma das melhores animações que eu já assisti na minha vida. Não apenas esteticamente, que é perfeito, variando bastante o estilo da animação, com efeito 3D, tudo muito fluido. Mas os momentos de ação também são incríveis, marcantes e engrandece ainda mais o filme. Que tem uma história pesadíssima, cruel no mínimo, complexa e profunda, mas excelente. E a direção ajuda muito, conseguindo variar de cenas introspectivas para cenas surreais em questões de segundo. O desenvolvimento de cada detalhe dos personagens é absurdo e acaba impactando em cada circunstância da história. Evangelion 3.0 mais 1.01 A Esperança é tocante e admirável. Uma obra-prima da história do cinema que eu nunca esquecerei. Caso queira ver o que eu estou assistindo, me siga no Leatherbox. Caso tenha gostado do vídeo e queira receber mais vídeos como esse, deixe seu like e se inscreva no canal. Caso não tenha gostado, deixe um dislike e um comentário do que eu posso melhorar. Um abraço e obrigado por assistir. E aí Não. 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 Não.